Amanheceu e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena Coração do eu, mandei mensagem e eu tinha um resto, mandei o que pena Pena mesmo que você não está aqui no meu quarto Pena mesmo que você não sabe na garupa, foi o que a pato Eu lembro que a gente se conheceu, não tinha casa valendo a nem dinheiro E faltas mais pra abraçar por você, ele falou que já aceitava bater Vem, amor, e vem pro seu ativo, que é pra gente fazer uma vida Amor, vem pro seu ativo, que é pra gente fazer Vem, amor, vem pro seu ativo, que é pra gente fazer Amor, vem pro seu ativo, que é pra gente fazer Amor, vem pro seu ativo, que é pra gente fazer